Opa Zé, como cês estão? Cês tão bem meu filho? Espero que sim, mais um vídeo de Clash Royale aqui do canal Eu quase falei sério, mas hoje não é sério, hoje eu vou jogar Clash Royale jogando com os inscritos Então bora lá, salvezão aqui pra todo mundo que me adicionou Acho que foi mais de 100 pessoas que me adicionaram, é muita gente É muita gente, um salvezão pra todo mundo Primeiro o X1 aqui com o Daniel, ei Daniel, cê vai tomar uma surra Daniel Oi, isso aí é injusto hein, eu tô com deck de Arena 8, o cara tá com... Olha o tanto de troféu que o cara tem já Já tá com o meu negão palmeirense pra ele ir empurrando o leão Ih, lá ele, ele defende muito bem com o super choque Mas ele não defende muito bem com a bola de neve Ele manda um ui sem querer e eu dou risada Ele tá com os corona, ô os corona não veio do morcego né, não sei, não me lembro mais Caraca meu, ele tá jogando muito tá, eu vou respeitar esse Daniel aqui Vai negão, empurra, 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 empurra Eita mega gay via Ainda bem que eu tenho um Cristiano Ronaldo Ih, calma aí Daniel, deixa eu testar você aqui com os gnome latados Vamos ver se ele vai cair nessa Ah, eu me rio, não é possível aquele cane Não é possível Vai lá meu negão, vai lá meu casaquistão Ai socorro Deus Não aferrulho Ai capeta, faz isso não Boa pô Defendi muito bem Que isso meu filho, quer brincar na neve? Ai meu Deus, eu tô aqui um casaquistão e um morcego Não acredito Eita, lá vem a africana Defendi de boa, só esse super choque aí que tá chato Aê, falta 10 segundos o Daniel Vamos fazer o que Daniel agora? Eu acho que eu vou ganhar Daniel, desculpa Vai lá negão Nossa, muita bomba Tô no casaquistão A mãe do Léo, chatona aí Vai lá Leônce Ai, tá africana, e agora? Vai negão, faz a boa Nossa, o chato é esse canhão dele aí Nossa, que super choque Mal posicionado meu amigo Ai meu Deus, mega gay, o que eu faço? Eu vou tacar uma bola de fogo aqui, tô nem aí Para de tacar carta na ponte Ai carica, calma Daniel Você tá bravo comigo? O que que eu te fiz, mano? Somos amigos Para de tacar esse mega gay aí Ah, para de tacar carta na ponte, cara Ave Maria, me abençoa que eu vou fazer milagres aqui Defende esse mega gay, caralho Nossa Ai, defendi tudo Nossa, alívio Africana de novo, é sério? Ah, mega gay Ih, bom jogo mesmo, Daniel Segura, meu casaquistão Boa, chat Boa, Daniel Vamos pra próxima Ai, que saudade do cara, dessa arena, velho Foi nessa arena aqui que eu comecei a ficar famoso Ó o nome da lenda, pau lá dentro É isso Ele tá com o pau Ó, é o nome dele Ó o nome do clã do cara também, eu tô devendo O cara tem 6.600 troféu O cara é um safado Ele tem a rainha Elizabeth, eu queria tanto ela, velho Cazaquistão Ih, ele tem negão palmeirense Será que ele chama de negão palmeirense só por causa de mim, mano? Mano, tem muita gente que fala Cazaquistão Graças a mim Eu já falei isso, né? Foda-se Vai lá negão, meu negão é melhor, tá? Porque ele é preparado Eita, ele tá com uma guarita muçulmã Enquanto ninguém faz nada, vamos mandar emoji aqui, mano Eu nem tenho emoji nessa conta direito, velho Tristeza e choro Como assim não tem um inscrito me assistindo? Cadê vocês, hein? Nem nos comentários vocês estão aparecendo, seus safados Vocês tem que comentar aí Sei lá, mano, comenta qualquer coisa Eu vou ver os vídeos dos outros caras E os comentários tá lá Ah, cada like a sua mãe vai ganhar um ano de vida, mano Por que você não faz isso aqui também? Não, eu vou ver os comentários dos outros vídeos Eu sou abençoado, mano De tanto glória a Deus que tem lá Você que está lendo esse comentário Seja muito abençoado Olha que coisa boa Aqui não tem Por que aqui não tem? Vocês comentam isso aí, pelo amor de Deus E se inscreva também, mano Oxi, tu é gay, se inscreve aí Já tá com o meu negão pombrense Junto com os guinamilatados E junto com a Zegrilo E ele defende com o pau e a guarita arabiana Aí é foda É sério que a gente tá indo pra morte sul Porque tem ninguém encostou na torre de ninguém É isso Não, não encosta não Ah, gente, vocês estão jogando muito Que futebol incrível Que vocês sejam revelados Oi, eu tinha um inscrito Alex, cadê o Alex? O Alex sumiu, velho O Alex me abandonou Ele tinha um canal com quase 100 inscritos E jogava muito Jogava muito, menino Ele parou Sumiu Ah, esse negão palmeirense foi pilantra agora Porque ele não foi na minha... Ai, sem segura Ai, que vontade de chorar Não sei porquê Segura esse negão aqui, caralho É, gente, eu vou ter que virar o jogo Então vai lá, negão Vai, guinamilatados Vai todo mundo Vai, casaquistão Ai, que saudade da minha carroça de Hiroshima Meu técnico do Vasco Ah, pelo amor de Deus Talvez eu perca agora Mas na minha conta principal Ganhava a Paula Ei, ficou meio errado Ai, segura esse cara aí, pô Não vai dar, não Vai dar, não Minha torre tá com 200 de vida ainda Pelo amor de Deus Ah Cicla, bola de fogo, pô Ah, ele tem terremoto japonês Aí é foda Vai, casaquistão Vai, guinamilatados Ele tá com o negão palmeirense Calma aí, calma aí Não, 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 não Ah, já era Eu tentei ir Paula dentro Mas não deu Então vamos pra próxima O engraçado é que cada partida Eu tô numa arena diferente Eita, que lag do cara Ah, isso que é chato Vocês usam terremoto, usam veneno E o meu canhão fica triste assim Ele tá com o barril do Chaves Eu tô com meus guinamilatados E tá com o lag do cacete Essa partida, hein Misericórdia Ele tá com o pau também Vai lá, negão Mostra aqui, hein Manda Eu tô jogando com o Murilo Se eu não falei antes Eu acho que eu nem falei Aí, ô Você pode fazer um favor pra mim, por favor? Primeiramente se inscreva-se Já é um favor bem grande Ah, e deixa o lag também Eu quero que vocês entrem na descrição do vídeo Clicam em um site do Instagram Que eu vou deixar aí Que meus amigos postaram um vídeo O meu like Vocês vão lá e curte E comenta Eu vim pelo EJRzinho Se a internet aqui tá pica, mano Oxe, da onde eu tiro esse caso aqui estão, misé? Ai, vocês tudo tá descobri... Descobri... Caraca, minha dica são tão... Vocês tá tudo descobriu meu Instagram, né? Ah, pode seguir, mano Eu ia mostrar meu rosto com 20 mil inscritos Mas... Vocês tá tudo descobrindo antes Se vocês não sabem brincar Eu não sei se eu ia mostrar com 20 mil inscritos Ah, sei lá Acho que com 30 mil Não sei Pra que mostrar o rosto? A gente só quer ver Clash Então vamos só de Clash Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando meu rosto Vocês comentem se vocês querem Porque eu faço Mano, eu percebi que vocês amam Quando eu saio do personagem aqui do Clash E começava a falar coisa da vida real aqui Vocês querem falar da minha escola? Vamos falar da minha escola já que vocês gostam Sei lá, mano Eu já falei que tem gente... Tem muita gente estranha lá na escola Mas tem gente que é muito engraçada, velho Tem gente que me vê e já fala o quê? Cazaquistão, Gajar e Babadeira A moral, velho O meu medo é de todo mundo lá descobrir que eu tenho um canal, mano E começar a me zoar Ô, você é o cara do Cazaquistão, mano? Poxa, mas ia ser mó da hora Imagina O EJRzinho estuda na sua escola Ô, ia ser da hora Para Eu sou legal Mano, se vocês descobrissem Que aquele cara aí É o EJRzinho Vocês iam falar com ele? Ô, você é o EJRzinho Salve Ah, sei lá Eu acho que eu iria Ô, EJRzinho Vamos jogar junto Tá, mas voltando meu personagem aqui Eu tô perdendo pra caralho Olha esse Murilo me zoando Tacando um poison na ponte E não na torre Ô, ô Ah, Murilo Vai se ferrar, vai Com todo respeito Mas você jogou bem Parabéns É, eu perdi Mais um Ah, mano Eu amo tanto gravar vídeo Porque eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo Eu fiquei 15 dias sem postar vídeo Misericórdia, mano Desculpa, galera Mas Mas eu voltei Eu sempre volto E olha o Erobrine aí Misericórdia Ele também volta Tá, eu vou atacar E vou defender o Erobrine com o Zap Mano, tô nem aí É, ele acabou defendendo muito bem Ele tá com o Erobrine Eu tá com o meu Segura, meu negão pomerense Junto com os guiname latado Não é que ele segurou mesmo Caraca Esse cara tem a mesma Quase a mesma quantidade de troféu Que eu tenho na minha conta principal Será que eu ganho desse cara? Esse cara é bom, então Tô jogando com o Italinho Um salvezão pra tu, meu cria Ô, meu Deus Tá aqui o Leão Cerrado Eu acho que o Erobrine não ativa a Torre do Rei, né Sei lá Nossa, tem tanto confete aqui na arena Tô gostando, hein Eita Vai lá, negão Mano, eu acho que meu sonho aqui no Clash É muita gente ficar assistindo e tacando confete Imagina a arena cheia Cheia de confete Nossa Meu outro sonho também é meus clãs Ficar jogando tudo contra Imagina, mano Monsuma versus Ronin Versus Porossai E eu vou criar mais um Eu vou pensar como eu vou fazer isso Eu vou Eu vou fazer esse camp aí De clã É, meu Italiano Estamos indo pra prorrogação Vamos ver o que vai dar, hein Eu acho que eu vou ganhar Porque eu tô 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 mais Aconchegante nessa partida Que viada Ah, não Agora que você tá com as flechas Quando eu vou tentar ser inteligente Você vai lá e é esperto Para com isso Será que pega ainda? Nossa, no limite Pegou É, meu amigo Meus gnome tá fazendo a festa Os caras mandando emoji de gnome, mano É isso Bom jogo Vamos ver quem me chama Chamas Nossa, chamas Eu lembrei Gente, o chamas, mano Quem assiste minha série do Minecraft vai entender Chamas é meu cachorrinho lá no Minecraft Vale a pena assistir, hein Eu assisti ele Nossa, muito bom Para Ele taca carioca Então vocês já sabem o que eu taco, né Cazaquistão Nossa, olha a defesa do homem E... Nossa senhora Eita, poxa Calma lá, meu nobre Ah, eu errei o leonço Era pra eu tacar o leonço mais pro meio Ah Oh, meu Deus Lá vem essa bandida cracolando de novo Eu acho que eu errei Ah, para Oxe, a mini peca indo lá Oxe, uau Para de rir da minha cara, mano Eu sei que eu jogo muito Mas não precisa ficar rindo, não Alma aí que esse cara tacou o Clash Royale Como que eu vou defender isso aqui? Nossa, ele tacou os palmandados também Ah, nossa Eu tô jogando Que... Que isso? Caraca, eu não tô sabendo jogar com esse Luan Xbox 86 E não sei o que aqui Poxa, eu não queria falar nada não Mas eu tô perdendo Mas tá muito fácil de ganhar desse cara Vamos... Vamos virar o jogo Vamos virar o jogo Vamos virar o jogo Vou ativar meu modo sério Eu tô perdendo muito feio pra vocês Vai lá, negão Meu Deus, tem uma peca muito chata ali Nossa, eu acho... Eu vou levar a torre Aê, eu falei que ia virar? Ave Maria Que ele não tá sabendo brincar Ele se como do cara Nossa, eu tô ganhando Um negão palmeiro sem querer Meu Deus Eu falei que ia virar Mas agora eu tô perdendo, eu acho Segura essa bandida Cracolândia aí Eu vou ter que virar o jogo de novo Que miséria Vamos pra hoje, negão Vai, Gnomeos Vai todo mundo também Ai Tá, tiramos um dano bem da hora Eu tenho que defender isso aqui Olha, nossa Defender isso aqui vai ser triste Vamos ir assim Aos poucos Até dá certo Vai dar certo Não é possível Nossa, eu vou ganhar isso aqui Quer ver? Já era Ganhei, 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 ganhei Segura essa bandida Meu Deus Passou um filme na minha cabeça Que desgraça Nossa, galerinha do YouTube Esses meus inscritos Tá demais Vamos ver esse cara aqui É o quê? Olha o nome do cara Amo Paulo KKK Você ama? É um pau Uau 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 Eu acho que ela Ela É ela ou ele? Não sei Só sei que essa pessoa Não tinha expectativa De jogar comigo Aí jogou Tá se impressionando Uau Eu tô jogando com o EJRzinho Mãe Eita, de novo Vai lá, casaquistão Toma Calma aí Lá vem negão Eita, tem remoto também Do Japão Ô meu Deus Ai, não dá um tapa não? Ai, deu Eu taco meu negão então Negão pra negão Vamos ver quem ganha Hum, tirei um daninho Satisfatório ali Com meu negão, hein Oxe, assim do nada Você quer brincar na neve? Então toma meus gnomos latados Ah, de novo esse negão Ah, ele tem um pau pra defender meus gnomos Ô, segura esse negão aí Nossa senhora Vai ser muito chato isso aqui Porque ele vai tacar negão toda hora com terremoto Meu Deus Meu Deus não, meu Deus Estou falando que minha dicção tá horrível hoje Vocês não acreditam? Aí eu vou levar essa torre Aí eu Ele tá muito nervoso Que que é isso, Paulo? Ah não, Paulo Você tá muito nervoso Calma, respira Respira Ave Maria De novo ele com esse negão palmeirense Junto com terremoto É óbvio Mas ele não vai encostar na minha torre Chupa Eu tô tentando levar outra torre dele Mas eu acho que é burrice É só eu ficar defendendo aqui Que tá de boa Aqui defende Falta 30 segundos Pelo amor de Deus Nossa, eu perdi essa torre em 30 segundos Vou ficar triste Não, calma aí negão Pelo amor de Deus Olha, quase É, ganhei Quem não me seguir é gay Mas então é isso, família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva-se Não se esqueça de comentar qualquer coisa aí E tamo junto Valeu, falou e fui Tchau